Ah, meus pequenos, meus amores, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus, que o nosso Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês, amém? Vamos lá dar a gente mais uma aula, mais uma revisão. Hoje a nossa revisão é de história e vamos estar revendo aí todo o conteúdo, eu e minha escola, né, onde tivemos quatro pontos importantes e vamos estar revisando cada um deles hoje, que é, por que a escola é importante? As amizades na escola, a escola tem história, as regras na escola. E aí a gente já começa com essa pergunta maravilhosa, né, por que a escola é importante? Qual a importância da escola na vida de um cidadão, na vida das pessoas, né? É através da escola que obtemos conhecimento que vai desde o início até o final da nossa adolescência, da nossa juventude e ainda traz todo esse conhecimento para a nossa vida, para a nossa convivência, né, em plena sociedade. Então vamos lá começar, né, por que a escola é importante, tá? Prestem bastante atenção. A escola, ela existe com a finalidade de inserir as crianças em um círculo social, onde ela irá conhecer estranhos, onde ela irá obedecer regras e, além disso, um dos fatores mais importantes da escola é justamente transferir o conhecimento, o conhecimento às pessoas e passar os conceitos básicos da vida em sociedade. E eu acho que daí já responde a pergunta, né, o por que a escola é tão importante? Na sociedade contemporânea, na sociedade onde vivemos, né, a escola, ela é um marco na vida das pessoas. Além de referência cognitiva, a escola se torna referência social e afetiva, né? Ela funciona como um porto de segurança para as questões socioemocionais dos alunos, dos educando. Então a gente já vê daí a importância, né? A gente não só aprende, não só obtém conhecimentos para toda uma vida, né, como a gente vai aprender a conviver com pessoas diferentes, a gente vai aprender a se relacionar com outras pessoas, a respeitar o limite, o espaço do outro, né? Então vem tudo isso aí, toda essa segurança, toda essa questão socioemocional, toda a questão cognitiva. Então é todo um aprendizado, né? Temos regras a cumprir, temos regras a respeitar, temos limites, tá? E aí na escola a gente vai aprendendo tudo isso. E logo depois vem o conteúdo, vem a nossa próxima etapa, o nosso próximo conteúdo, que é justamente a amizade na escola, né? Por que amizade na escola? A escola é um meio de convivência, onde eu vou conhecer outras pessoas, onde eu vou entender, né, aprender a me relacionar com o outro. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um modo de vida diferente. E aí eu vou aprender a conviver com essas pessoas, eu vou aprender a me relacionar com elas. Eu vou aprender a conhecer essas pessoas e vou dar a oportunidade de elas me conhecerem também. E aí as coisas vão se encaixando, a gente vai criando uma relação, a gente vai criando um vínculo pra aquele ano que tá sendo estudado, pra o próximo ano, talvez pra vida toda, né? Porque a gente cria uma relação dentro da escola e tem relações que vão pra fora da escola. E aí cria uma amizade, um vínculo que vai pra vida toda, certo? Então a escola é assim, um meio de convivência social. Eu vou conhecer o outro, vou permitir que o outro me conheça e vou criar uma relação de amizade, né? Eu vou compartilhar com ele os meus conhecimentos, como ele também vai compartilhar comigo. E aí a gente começa com uma atividade em dupla, daqui a pouco em grupo, e aí eu já conheço todos, todos são meus amigos, mas eu tenho uns em especial, uns que eu tenho um carinho, um afeto maior, tá? Começa com estranhos, tudo dentro de uma sala, e daqui a pouco todos se tornam amigos. E aí tem pessoas que eu tenho uma afeição, um carinho maior. Não vou levar só pra sala de aula, pra o meu recreio, como eu vou pra levar pra escola toda, outros eu vou levar pra minha vida toda, né? E aí a gente cria uma relação amigável, tá? A gente começa com estranhos, logo depois ele se torna o nosso amigo. Às vezes até o nosso confidente, não é verdade? Então justamente a escola, ela cria esse laço, esse vínculo, né? E aí logo depois a gente vem pra... A escola tem história? Sim, a escola tem história, desde quando ela surgiu aqui no Brasil, né? Quando a escola em si, ela surgiu. E aí vocês aprenderam um pouquinho de cada conteúdo, né? Cada passo dado foi um passo de aprendizado, de conhecimento. Tá? E aí aqui atrás pra vocês, a gente sabe que a escola, ela surgiu, né? Quando chegou aqui ao Brasil, ela surgiu lá em Salvador, tá? Em 1549, foi quando foi fundada a primeira escola no Brasil, em Salvador, por um grupo de jesuítas, que também fundou a segunda escola aqui no Brasil, em 1554, lá em São Paulo. A data, ela também foi marcada, né? Pela fundação da cidade. E ensinava-se a ler, escrever, matemática e doutrinas católicas. Hoje já é bem diferente, né? Hoje a gente tem todas as matérias, desde português, matemática, ciências, histórias, geografia, artes. Temos inglês, né? Hoje é bem diferente. Então a gente tem, a cada matéria ensina assuntos específicos para a vida toda, tá bom? É um aprendizado contínuo, tá? Ela não se encerra por aqui. Por isso que ela vai pra vida toda. Ela nos prepara para o mercado de trabalho, ela nos prepara para o convívio em sociedade, certo? E aí a gente entra um pouquinho na história da nossa escola, né? A escola Parais das Águas. Por que o nome da minha escola é Parais das Águas? Ela é a escola da gente plantada ali na Pajussara, próximo de um mar lindo. A nossa cidade de Maceió é a cidade das maravilhas, é a cidade das águas. Por isso o nome Parais das Águas, né? Na nossa escola a gente tem convívio com pessoas, não só com os nossos amigos de sala, mas com toda a escola. Nós conhecemos os funcionários, desde a limpeza, a coordenação, a direção, os professores, né? E aí a gente entra um pouquinho nisso. Dentro do nosso conteúdo sobre a história da escola, a gente conhece um pouquinho dentro da escola. Quem são os funcionários, né? Quem trabalha com a limpeza, quem é o zelador, quem é o porteiro, quem é o auxiliar. E aí a gente vai conhecendo todos dentro da escola. A escola ela se torna um laço não só de amizade afetiva, é uma família. A gente convive com pessoas maravilhosas, que nos ensinam a cada dia, com pequenos detalhes. Não é verdade? E aí a gente se encerra o conteúdo com as regras da escola. Na escola a gente convive com regras. A gente sabe que a gente tem que respeitar o próximo, que a gente deve ouvir o professor. Na hora da aula eu não posso estar conversando. Eu não posso pegar o lixo e jogar no meio da sala, nos corredores. Eu tenho que pegar o lixo e jogar dentro do lixo. Eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que parar para ouvir antes de falar o que eu quero falar. E aí a gente convive com regras. Eu devo cuidar do meu material, mas eu também devo cuidar do material do meu amigo. Eu não posso pegar e quebrar o lápis dele. Eu não posso pegar a borracha dele e jogar. São regras. Regras de boa convivência. Eu tenho hora para lanchar, eu tenho hora de entrada, eu tenho hora de saída. Tudo isso faz parte das regras de convivência. Nas regras da escola. Espero que vocês tenham revisado todo esse conteúdo, tenham gostado. E agora a tia entra com a atividade de revisão. Quem não pegou a atividade de revisão, já pega a folhinha aí. Que a tia vai estar lendo junto com vocês. Tá bom? Posso começar? Então vamos lá para a nossa atividade. Primeira questão. Assinale com o X as palavras que demonstram como é a sua escola. E aí você vai marcar com o X as palavrinhas que demonstram, que indicam como é a sua escola. Se ela é pequena, limpa, clara, colorida, jardinada, escura, moderna ou suja. Tá? Você pode marcar mais de uma opção conforme é a nossa escola paraíso das águas. Na segunda questão ele pede o seguinte, desenhe o que você mais gosta em sua escola e depois escreva algo a respeito. Você vai desenhar o que você mais gosta na sua escola e vai escrever o que é que você mais gosta, por que você mais gosta. Tá bom? Na terceira questão você vai fazer o que é uma relação. Você vai ligar em que lugar da sua escola trabalham as suas pessoas. E aí vai ter professor, diretor, secretaria, porteiro e cozinheira. E aí você vai estar ligando. Na quarta questão já tem o seguinte, o Urbano fez uma entrevista com alguns alunos da escola sobre a conservação dos ambientes. Leia o que ele diz. E aí vai ter pra vocês aí uma targenzinha, tá? Onde vocês vão estar lendo e respondendo as questões da letra A e B. Tá bom? Vamos lá. Na conversa você vai ver a nossa amiguinha, ela vai dizer o seguinte. Sempre que recortamos papel, colocamos as sobras no lixo. Isso é correto. Logo depois vem um outro coleguinha, ele diz assim. A obrigação de limpar o que os alunos sujam é da faxineira. E aí vocês concordam com isso? E por último tem o nosso coleguinha que diz o seguinte. A conservação dos móveis e objetos da nossa escola também é de responsabilidade dos alunos. Eu já concordo com ele também. E aí vem a letra A. Quais dos alunos têm consciência sobre a responsabilidade da conservação dos ambientes da escola por todas as pessoas que nela convivem? E aí você vai dizer se é a nossa primeira coleguinha. Vamos lá. Se é a Anitta, se é o nosso amigo Ita ou se é o nosso amigo Urbano. Tá bom? Se você fosse o Urbano, o que responderia aquele aluno que acha que a limpeza é de responsabilidade da equipe da faxina? E aí, qual seria a sua resposta? Quinta e última questão. O que vocês e seus colegas podem fazer para conservar sempre limpos e arrumados os lugares abaixo? E aí você vê a cantina, o lugar onde eles lancham e a sala de aula, tá bom? E você vai dizer o que vocês devem fazer, o que devemos fazer para manter esses ambientes limpos e arrumados, tá bom? Por hoje é só e termina por aqui. Um beijão no coração de vocês, tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula.